Abertura Vai ser uma noite longa. Peguem muita munição. Câmbio. Entendido. Deixem alguns aparelhos de comunicação para as tropas de apoio ao redor de Ankara. Abertura O alvo desse ataque foi um departamento que eles falharam em infiltrar por muito tempo. O grupo de operações especiais da polícia. 51 pessoas foram torturadas durante o ataque. Mas alguns sobreviveram. E aí, verifiquem o prédio. Verifiquem o prédio. E aí, 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 verifiquem o prédio. Eu tô aqui. Você tá bem? Você tá ferida. Não tá ferida, né? Não tenha medo, tá? Tá tudo bem. Olha, você vai ficar bem. Me espera aqui. Caia, não vá embora. Aqui, aqui. Zeynep! 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 Chefe! Chefe! Eu estou chegando aí! Durã! Durã! Bárbaros! Precisamos de marfina, Durã. Você está bem? Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Continua pressionando aqui. Eu não sei fazer isso. Ele saiu do veículo. Não deixe ele levantar, tá legal? Não, não vai, não. Eu já volto. Cadê o vestente? Vamos! Veja para mais uma linha de voz. Não vai. Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! A porta está presa. A porta está presa! Parar! Meu Deus! Peraí, vem a casa de um homem! Homão! Empurrem a porta! Empurrem! Empurrem! Alim, Alim, Alim! Alim, Alim! 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 Barcelon olhe! Não se preocupe, o Estado vai tomar conta de você agora. O Estado vai cuidar dos seus direitos individuais até os 18 anos. Você irá receber uma educação adequada como seus pais gostariam. O Estado irá te dar educação e cuidar de você. Eu tenho uma pergunta, professora. Claro, querido. E o que é o Estado? O Estado é a República da Turquia. O avião pertence ao Estado. Então a República deve tomar conta de você agora. Por quê? Como assim? Por que ele deve? Porque o Estado é civilização, Guilherme. Não se preocupe, não. Então, não, não! Econom зах산am melhor. Reino da Turquia. Euầm ele. 20 de outubro de 1986. 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 Eu estou aqui, senhor. Eu estou aqui. Tudo. Vá e encontre sua filha agora. Tá, pode deixar. Tudo bem. Zeynep! 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 Não chora, não sinta muito… Não chora. Quando perguntarem de mim, Diga duas coisas Que eu amava o Tan E era da Operação Especial da Polícia Zeynep 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 O meu irmão Meu filho Turan, vá atrás da sua filha Chefe Turan Irmão Encontre um pouco de morfina para o chefe Tirem os feridos do fogo E os mortos? A gente tem uma missão Bárbaros, por favor O chefe Bechette está aqui A cena está caída ali Me escutem Vamos lembrar Vamos sofrer Mas não agora Devemos isso a eles Eles estão olhando para a gente Para ver o que os sobreviventes fazem Vamos, levantem a cabeça Homer Preciso de um blindado forte Eu vou pegar um na garagem, senhor Homer, encontre um canhão 12.10 Seja rápido Echi Echi Caia Echi Cadê você? Turan Caia Papai Meu amor Papai Você está ferida? Não Deus te abençoe, meu irmão Olha só O chefe está esperando todo mundo com uma arma na garagem 2 Vai logo Sim, senhor Vai logo Tudo bem? Você está bem? Estou sim Como está, Echi? Cadê a cena? Demi-se Sim Acha os civis nos alojamentos Leva eles para a segurança Tudo bem Querida Eu tenho que ir agora Mas eu volto Tá, meu amor? Não Não subestimem ele O órfão nos disse isso várias vezes De onde te mandaram? De Shernak Quantos vieram com você? Isso importa? Eu estou aqui, não estou? Desculpa, mas nós precisamos ter certeza Tanto faz Leve ele para 15 Dois civis te encontrarão na estrada E o Turgut Atalai? O que tem ele? Ainda está respirando Isso é impossível Chegue o pulso Está muito fraco Ele vai estar morto em 10 minutos Vamos garantir Atira na cabeça Sabe para onde estou me sentindo? Eu sei Para o inferno Quem é o Boratav? O Osman Alain me enviou Como vou saber se é verdade? Não vai Nesse momento é bem difícil ter certeza das coisas Eu tenho que chegar no quartel de operações especiais Os meus amigos estão lá Primeiro a gente tem que sair daqui Tem um pelotão de seguidores do FETO chegando A gente não pode deixar o chefe Turgut aqui Ele é o primeiro milagre dessa noite Policiais e membros das operações especiais Prestem atenção Não há ambulâncias a caminho Nem o corpo de bombeiros Nem o corpo de bombeiros Porque eles estão com medo Olhem Para aquele Meu irmão morto ali Nunca se esqueçam deste homem O Bechet Urbay disse Nunca confundam irmão com traidores Me traga um rifle Mas chefe O senhor está ferido O que vamos dizer do outro lado Para o Kenan Sua filha Senna se foi Não conseguimos protegê-la Então simplesmente esperamos E para o filho do Bechet Vou dizer o que Que não fui capaz de vingar o pai dele Peguem munição Para durar a noite inteira Até o último blindado Vamos Vamos lá Aquele veículo é de qual equipe? A do Burkut Todo mundo morreu As plantas Burkut Já de coque barbó O que foi isso? Voar como uma águia no céu Vagar como um lobo na terra E aí, me diz Sobrou alguma águia no céu? Senhor, estamos sozinhos? Por enquanto aqui se é nossa Sem notícias de baliquecer Quantos aviões eles têm? Oito pelo menos Alguns estão voando baixo Alguns estão caçando Se a base de Kizilai for tomada Eles poderão atirar no avião do presidente Eu sei Vá para a água Quando o general terá ordem Entrará em contato com o pessoal do SOF E se o inimigo nos ouvir? Deixe eles ouvirem Deixe todos saberem que há caças contra o golpe Nos céus En-Ra Está ouvindo? Sim, senhor, estou ouvindo En-Ra, estamos no escuro Temos feridos Temos mortos O restante da equipe de patrulha Está espalhado pela cidade Mas não temos informações Estamos a cegas Acho que é malburatável para nós, En-Ra Ainda não nos descobriram Não sabem que quebramos a criptografia deles Vamos conseguir informações para vocês Mas tem uma coisa, chefe Irfa Pode falar, En-Ra Estão mandando mensagens Sobre o Kemal e o Turgut No quartel de gendarme Estão dizendo que estão fora de combate Omer E coste Desligue as luzes Contra quem estamos lutando? Eu não sei Porta C Fique sabendo que todos esses saídores Atirando contra seus companheiros de exército São vermes Eles planejaram tudo isto esta noite Mas não são soldados turcos Nunca foram E aí Vamos lá. Senhor, sou Kemal Boratavi, operações especiais da polícia. E esse emite Sanchar Forças Especiais. Brigadeiro Açooglu, sejam bem-vindos. O chefe Turgut Atalai está conosco, gravemente ferido. Ele tomou um tiro na cabeça. A gente tem que levá-lo para o hospital. Vamos levá-lo para o hospital, Kemal. Volte para a sua missão. Senhor, vamos deixar os rifles com o senhor. Suas pistolas não serão suficientes para esse bando de homens. Temos o suficiente. As mentiras deles nos colocaram por três anos na cadeira. Agora vamos lutar até a morte. Ou o Estado governará. Ou os vermes vencerão. Ou o Estado governará. 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 E a artilharia de apoio. Está bem aí. Você irá ficar entre as barracas e na rodovia. Vai pra casa. E não sai de lá. Aqui tá perigoso. Estão atirando nas forças. Tem helicóptero sobrevoando a gente. Eu tô começando a ficar com medo. Enra, presta atenção. Olha só, ninguém sabe sobre você. Não tenha medo. Cara, por favor, deixe eu ir. Você acha mesmo que vai estar mais seguro com a gente? Fala aí. Escutem. Esses são os pontos-chave na cidade. Se não conseguirmos tomá-los, eles dominarão Ankara. O primeiro, quartel de gendarme. O general Mustafa Kemal e o Harun estavam lutando contra os vazamentos aqui antes do bombardeio. Segundo, Turksat. Eles precisam de Turksat para parar as transmissões do estado. Vão mandar seus cães mais leais pra lá. Terceiro. Terceiro? O quartel das forças especiais. Vamos enfrentar os boinas marrons? Só imagine que eles não são boinas marrons. Só isso. Me dê isto. Errar alguma coisa nas mensagens criptografadas sobre as forças especiais? As mensagens demonstram preocupação. Eles não conseguiram capturar o general Zekal. Ele suspeitou do ataque e foi embora do casamento mais cedo. Escuta, Turan. Lembre-se do que o general Osman disse. Eles também têm homens como nós. Homens como nós que nunca entregarão o quartel. E eles têm o lobo também. Certo, então. Primeira parada, Turksat. Não quero te desencorajar, mas... Eles têm helicópteros por todo lado. Sabe disso, não é? Nos livre do mal de suas criações. Do mal da noite e quando a escuridão cair. Do mal do que sussurram com o demônio. Do mal da inveja e nos dê abrigo na luz do amanhecer. Amém. Amém. Do mal do que sussurram com o demônio. Não vou perguntar como você está. Está parecendo uma merda. Chegamos tarde. Tarde demais, general. Não tivemos tempo suficiente. Os homens que temos infiltrados nos avisaram três horas antes. Aqueles desgraçados agiram antes do previsto. Enquanto estávamos preparando nossa ação. Também estão com o Erlich. Tolga e Erlich? Então eles têm mais gente do que esperávamos. Senhor, eles tomaram a transmissão TRT. O general Mustafa Kemal está combatendo o golpe no quartel de Gendarme. Cadê o general Arif? Está em segurança? As operações de Gendarme estão com ele. Está vendo que é mal? À noite é uma criança, não é? Os verdadeiros oficiais turcos estão tentando parar os vermes. Em que lugar atacaram? Bombardearam as operações especiais. Há muitos mortos. Sinto muito, filho. Quer saber o que mais me machucou, senhor? Não foi o Tolga ter traído os companheiros de dez anos de jornada. Não foi ele ter matado a mulher que jurava amar. A expressão no rosto dele. Enquanto ele atirava no mentor dele, o general Turgut foi o que mais me machucou. Olhou para ele como se olhasse para um inseto. Ele não foi treinado pelo Turgut. Não pense assim. Não vou pensar. Mas quando eu colocar as mãos nele, eu vou... O que vai fazer? Qual vai ser a sua vingança? Vai fazê-lo sofrer? Olhe para fora. Se a polícia e as forças armadas não conseguirem parar esta noite, centenas e não milhares de civis irão morrer por causa dos vermes. Este país sofrerá um banho de sangue. Quando as máscaras deles começarem a cair. Sua vingança importa? Ou as pessoas? Nas duas coisas. Goxie, recebemos uma ordem do general. A base aérea de Kizilai foi tomada. As ordens que chegaram da base são ilegais e devem ser ignoradas. Aqui é o esquadrão Leão Caças Combate. Um, dois e quatro, base de arma arquiva. Identifiquem-se. Identifiquem-se. Identifiquem-se agora. Não respondam. Eles estão tentando nos assustar. Senhor, não vou deixar você com eles. Eu ficarei bem. Eles não têm muitos mísseis. O alvo deles é um avião presidencial. Senhor, jamais. Sim. Mas não vou dizer não se quiser tirar dois deles da minha cola. Repito. Caças de combate saídos de Jarmatí. Identifiquem-se. Identifiquem-se ou vamos dar tiros de alerta. Quem são vocês? Força Aérea Turca. Quem são vocês? Aqui é o esquadrão Leão um, dois e quatro. Retornem para a base agora. Este é o último aviso. Vocês não são o esquadrão Leão. Vamos chamá-los de esquadrão Cão. O próximo será no seu tanque de combustível. Senhor, quem ladra não morde. Frequência protegida. Baga de Jair Bakir, oitavo esquadrão principal. Aqui é o Pantera 2. Frequência de emergência. Caia, não responda. Não sabemos de que lado ela está. É a Goks Demir, lembra? De Sur. Chefe, eu tenho certeza de que ela não é uma traidora. Nós podemos confiar nela. Ela é uma de nós. Pantera 2. Aqui é o Lobo. Estamos ouvindo. Caia, alguém? Tenente, estamos ouvindo. Caia, não temos muito tempo. Tenho fetos no meu encalço. Escutem bem. Eles derrubarão essa frequência e... Tenente? Tenente? Chefe, a guarda está numa frequência aberta. Devem estar tentando passar informações cruciais. Vamos tentar contato com eles de Turchat. Vamos lá. Vamos lá. O chefe, deixa a gente na frente. Pode estar com uma hemorragia interna. Nunca. Vamos andar lado a lado a noite toda. Caramba, como a gente é teimoso. Não tanto quanto o Tan. Ele é o mais teimoso do mundo. Não esquenta em Irvanda de novo. Eu mesmo vou fazer a prótese dele. Vamos em três grupos. Turan, Kaia, Homer, Bará. Bárbaros e eu. Olhem, se eu perder a consciência, o Barbaros assume o comando. Que Deus nos livre, chefe. Não vamos parar. Martírio é o segredo. Continuem. Se escondam no prédio do quartel. Fiquem escondidos e esperem. Vamos ficar em alerta. Este é o coração do país, Kemal. Eles são tão arrogantes. Mandaram verme para dar ordens aos combatentes. Essas ordens são falsas. Não podem chegar aos seus destinos. Se chegarem, os oficiais e civis que tomarem ciência delas, o general Umetim, Istambul, e o general Ismail, Metin e Van serão mortos. Se não tiverem sucesso, irão criar caos no exército com notícias falsas. Irão misturar verdades e mentiras, senhor. Vamos agir agora. Ainda não. Vamos esperar. Eles não vão conseguir capturar o general Zecai. Vamos confiar nele. O que um homem pode fazer sozinho? Esse homem sozinho fará o que tem que ser feito. Um único homem pode mudar tudo se o coração deles tiver com a verdade. Por acaso, não foram esses homens que salvaram o país por milhares de anos? Sempre tivemos pessoas tentando destruir nosso país. E sempre teremos. Mas também sempre tivemos heróis solitários como você, que desafiam a morte para impedir essas pessoas e para fazer história. Senhor, ouvimos tiros nas barracas. Fiquem a postos até o coronel Erdent entrar em contato. Entendido, senhor. Este lugar é importante para eles. Eles o protegerão como artéria carótida. Vamos contar com o nosso pessoal. As operações especiais não vão apoiar a gente. Tem um bloqueador de sinal que protege as forças especiais de ataques de intrusos. Primeiro temos que desligar aquilo. E onde fica o bloqueador? Ali. Eu tenho uma ideia. E onde fica o bloqueador? Tchau, tchau. Turan. Chegamos nos corpos. Eles atiraram em todo o veículo. Devem ter agido com verdadeiros heróis. Tomara que tenham vermes lá dentro. Turan. Eu quero quem sobrou vivo. Não vamos vingar nossos mortos? Ainda não. Precisamos muito de informações agora. Haja com o cérebro, não com o coração. Mas, chefe... Turan. Enterre as suas emoções. É o único jeito. Acredite em mim. Se quisermos sobreviver à noite, temos que nos anestesiar. Fique onde está! Ei! Pare! Do que você está falando, hein? O órfão já está te chamando faz muito tempo. Ele está irritado, viu? Não está ouvindo os tiros? E não fica olhando para mim assim. A gente precisa de reforço lá no portão principal. Eles mandaram eu vir aqui para tomar conta dos bloqueadores. Vai para lá agora mesmo e vê se não arranja problemas. Se ele perguntar alguma coisa, diz que eu falei com você. Não estou a fim de deixar ele nervoso. Eu sinto muito, viu? Os olhos azuis dele estão completamente vermelhos hoje. Vamos! Você tem talento, Kemal. A força do Tolga também é a fraqueza dele. Nós conhecemos tão bem ele quanto ele conhece a gente. Mitch? Pois não, senhor. Entrem no prédio do bloqueador agora. Tudo quieto. As equipes dos Wermes não foram mandadas para cá? Por que não tem ninguém aqui? Livre. O que estão vendo? Não tem ninguém aqui. Atiraram em tudo, cortaram as comunicações. O lugar foi destruído. Eles bombardearam as antenas grandes. Tudo bem, continue. Tem um caminho? Tem. Vamos. Vamos levar o transformador reserva para conectar o rádio de campo nas antenas do teto. Entendido. Quando foi que você aprendeu a usar o rádio de campo? O Murat me ensinou. Murat, o urso? Ele não viveu para esse dia. É, pois é. Mas ele está olhando por nós. Está vendo a gente agora. Isso eu garanto. Barbaros, estamos no portão. Entendido. Me dê em 30 segundos. Que dor. Tanta agonia. Tanta corrupção. Você se lembra do que eu disse quando a gente se conheceu? Proteja. Proteja os turcos. Os turcos dos turcos? Deixa de ser idiota. Do que é que você está falando? Nasceram turcos, mas atiram contra seu próprio povo. Não podem morrer como turcos. Tá, mas e as pessoas que estão só cumprindo ordens? Quantos vão sofrer sem saber? É mentira para todo lado. Primeiro precisamos resgatar a verdade roubada pelos vermes. Temos que derrotar a escuridão. Caia, precisa fazer a conexão agora. Eles vão mandar um caça se virem as luzes. Chefe, isso não é um caça. Não entendi. Repita. Não é um caça. Chefe! Todos para o APC. Rápido, rápido, vamos! O APC. Rápido, rápido, rápido. Um segundo, quase consegui a linha. Caia, tá vendo o que tá se aproximando? Cuidado! Pode vir. Mas que porra é essa que tá falando? Eu conectei nossa linha, a dos guardas. Vamos ouvi-los também. Caia, vem pra cá agora! Chefe, eu preciso de mais um minuto, por favor. Chefe! A blindagem não vai parar a munição de 20 milímetros! Eles têm uma trilharia pesada demais ali dentro! Ô, menacelera! Eu vou dirigir como um rei. Esquadrão Pantera, aqui é o Lobo. Estão ouvindo? Tenente Dox, aqui é o Caia. Está ouvindo! Caia, estou ouvindo alto e claro. Lobo, os traidores estão monitorando o tráfego aéreo da base de Kizilai. Temos que neutralizá-los. Eles não têm reserva. Este é o contra-ataque mais importante em Ankara. Repito, é a operação mais importante em Ankara. Por que isso é tão importante? Caia, me responda! Por que é tão importante, Tenente? O avião presidencial está no ar. Seu transponder é rastreável. Nós temos que cegá-lo. Então, Renata, eu não sei nem. Vamos! Vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Repito, vá para a base de operações e encontre o Coronel Alves. Eu posso perder a comunicação, isso é o Homem-Crenca. É, nós também. O Homem-Crenca é o Homem-Crenca. 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 Homem-Crenca é o Homem-Crenca. As operações especiais não fazem nada pela metade. Tomara que esteja certa. Os que estavam na minha cola desapareceram. Os meus também. Eu acho que sei para onde estão indo. Não vimos nada. Apareceram como sombras. Será que te promovemos rápido demais? É por isso que é tão incompetente? Como é? Como é o quê? Um único homem conseguiu passar. Há 20 homens bem armados e vocês não conseguiram pará-lo, né? Nós conseguimos. Ele está caído bem aqui. Vocês não conseguiram. Tornaram ele uma lenda. Escute aqui. Agora escutem com atenção. O sargento caído ali conseguiu nos impedir de cumprir nossas ordens. As forças especiais ainda não respondem ao General Zekai e ao governo. Não temos mais autoridade. Quem você pensa que é? Quem eu penso que sou? Eu sou a força que te deu esta patente. Eles vão tentar retomar este lugar. E o que quer que a gente faça? Transforme este quartel em um forte. Está fazendo o que aqui? Seu homem me mandou vir. O de olhos azuis. Todos para o prédio do bloqueador. Me traga o que tiver. Senhor, o bloqueador está desligado. As linhas estão abertas. Seu General Erdent e os outros estão reunidos. Tudo bem. Fique aqui. Nós iremos. Eles estão vindo. Mais rápido, vai. Eu estou fazendo o que eu posso. Eu não costumo ser perseguido por helicópteros todo dia. O canhão não está virando. Vou para frente. Cuidado, bárbaros. Segurem filmes. O que eu estou fazendo 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 o Vai, vai, vai! Contate seus homens quando mudar de posição. Encontrem a gente no posto de gasolina de Golbase. Não conseguiremos segurar o tanque com o rifles. A gente vai tentar. Senhor, o sargento Omer atirou no Verne. Ele está morto. Onde? Nos portões. Ele estava sozinho. Está chamando. O chefe está um pouco na frente, mas ainda está em perseguição. O que será? Alô? Turã? É o Kemal. Eu não acredito. Fala, meu irmão. Alô? Espera aí. Vou te pôr no Viva Boys. Onde vocês estão? Não se preocupe com a gente. Onde você está? O Turã atendeu o senhor. Vai, Kemal. Pode falar. Quem está vivo, Turã? Fala pra mim quem está vivo. Alô? Kemal, é o Kaia. Não se preocupe. Estamos bem. Onde você está? Estou com o exterminador. General Osman. Que bom que está vivo, chefe. Eles tentaram, general. Estamos numa posição difícil. Precisamos de apoio. Onde vocês estão? Estamos em casa. Logo mais vamos retomar. É urgente. E muito. E estaremos aí em uma hora. A gente se encontra em Ogubei. Mas estamos precisando de mais munição. Pode repetir. Eu não ouvi. Precisamos de munição. É urgente. Vamos, homem. Vamos, filho. Alô? O chefe está escutando? Alô? Alô? Eles têm um bloqueador portátil para celulares. Eles vão cercar a gente. Mitch, fique na zona do quartel quando sair daí. Sim, senhor. Vamos lutar. Eu sei. E até mesmo morrer. Mas o problema não é este. Temos que vencer esta noite. E você é a nossa arma secreta. Eles querem um prédio intacto, por isso estão cercando a gente. Queria que o tanque tivesse atirado. Nós teríamos uma saída. Mitch, você consegue entrar na frequência de rádio deles? Eu consigo. Mas tenho que achar o canal. Senhor? Faça isso. Eu sei que está me ouvindo. Eu nunca te disse isso. Nem mesmo o Duran sabe. Eu também sou órgão. Eu não passava de uma criança quando o avião dos meus pais caiu no meio de uma floresta perto de Paris. Esconderam isso de mim durante anos. Eu também não tinha ninguém. E também cresci sozinho. Nunca confiei em ninguém. E eu também não podia. Mas nunca fui um verme, Tolga. Eu nunca traí meu país por um culto. Desliga essa linha. Não podemos. Precisamos dela para a comunicação. Eu só tinha duas coisas quando me sentia sozinho. Meu país e meus amigos. Eles achavam que eu era um homem sem amor. Mas só eu conhecia o que se passava dentro de mim. Desliga essa linha! Os anos foram passando e meus amigos foram morrendo um por um. Eu queria chorar, mas não conseguia. Eu sentia muito orgulho quando o amor da minha vida estava numa das suas missões. E medo também. Cala essa boca, Kemal. Você nunca viveu nada disso, Tolga. Você planejou a morte daqueles que confiaram em você. Você matou o Kenan Tuger, que era como se fosse meu pai. Você executou seu próprio mentor, o chefe Turgut. Eu só queria saber o sangue de quantos soldados você tem nas suas mãos por culpasse. Não me importa, Kemal. Eu sei. E é por isso que eu vou te caçar como uma águia caça uma raposa, Tolga. Se destruirmos aquele prédio, o bloqueador vai colapsar. Não se preocupa, Dejk. Se prepara. Eu tô pronto, Kemal. Tô te esperando. Tumbe dum, tá? Tumbe dum, tá? Eu tô pronto. Eu tô pronto Kemal, tá? Tumbe dum. ah, devo que Ele tá pensando ainda. Eu não tenho atenção, não был menta. Eu sobreporrota de Tlınba, né? Le govo! Tive então! Tua da vida. Tomei doua! No Velho! Últimos 50 tiros! Últimos 50 tiros! Que droga! Aquele babaca não desiste! Quer que eu entre na cidade? Não. Não podemos arriscar os civis. Homer, vá pra Kun Sakai! O quê? Tem o túnel lá! Segurem firme! Criado malvoque! Criado malvoque! Calma! Próximo! Calma! Devido a liga! Calma! 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 Eles estão orando pelos mortos. Orando de onde? De todo lugar. Cidade inteira. Por quem? Pelo país. Turan, para aquele carro. Omer, Banan, vocês virão comigo para o quartel de Kislai. Como a Goksi disse, vamos ajudá-los a desligar o transformador lá. Vamos levar o helicóptero com a gente. E a gente, chefe? Os três, apoiem o Kemal. Levem os rifles de longo alcance. E... Se não nos vermos de novo, saibam. Cada um de vocês é um filho para mim. A Turquia terá muito orgulho de sua polícia. Não me decepcione. Me dá sua bênção, Irfan. A bênção, rapaz. Para todos vocês. Vamos. Irmão, cuidado. Toma cuidado, bárbaros. Pessoal, nossa missão é manter o helicóptero com a gente. Banan, atire tudo. Deixa comigo, senhor. Se acontecer alguma coisa, diz que o Estado pegou emprestado. Sem problema, Simão. Aí, me passa a bandeira que está aí atrás. Eu vou precisar. Valeu. Para onde você está indo? Eu estou indo para o centro da cidade. Por bem, toma cuidado. Valeu, cara. Obrigado. Até mais. As pessoas estão lutando como nós. Paran, presta atenção. Esses helicópteros costumam voar em par. Um passa e atira. E quando ele está saindo, o outro começa a atirar. Assim, eles se protegem. Mas esse idiota está voando sozinho. O momento mais vulnerável dele... Com certeza vai ser quando ele parar de atirar. Como eu vou fazer isso, se nem você fez? Você vai conseguir. Acredito em você. Me deixa orgulhoso. Tran, vá para o poço de gasolina em Hugo Bay. Tem toda a munição que tiver para eles. Entendi, outro chefe. Papai. Filho, onde você está? Você está bem? Ouvi que o compás foi bombardeado. A gente está bem. Está tudo bem aqui. Estamos lidando com traidores. E você, como é que está? Ouvimos falar do bombardeio. Todo o quarteirão correu para as ruas. Papai, eu não acredito. Você está louco? Com uma cadeira de rodas, numa noite como hoje. Volta para casa, por favor. Estou usando as pernas que você fez para mim. Pela primeira vez. Espera aí, do que você está falando? Das próteses. Pai, eu já entendi. Tudo bem. Mas, por favor, volta para casa. Bárbaros, eu não te disse para você... O que foi que você não me disse, pai? Está me ouvindo? Eu não te disse para você não mexer com o inimigo, filho. Pai. Pai, por favor. Diz-se, Bárbaros. Não. Não disse. Você não diz isso. Por que meu filho é de operações especiais? Quem vai se ele não for? Seu pai é um ex-soldado. Eu lutei no Chipre. Eu sou um civil agora. Não posso usar minha bandeira contra aqueles vermes da feto... Que estão abusando de meu amado uniforme. Bárbaros, me escute. Eu tenho orgulho de você. Eu sempre terei. Porque meu filho é um verdadeiro herói. E meu pai também é meu herói. Eu tenho que ir agora. Me dê sua bênção, filho. Papai. 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 Você está me ouvindo? Pai. Eu não estou conseguindo te ouvir. Fala comigo, por favor. Papai. Tem minha bênção. Balançando com os ventos constantes. A pomba da paz. A águia da guerra. Minha querida flor que lhes abrocha nas alturas. Eu nasci ao seu lado. E ao seu lado vou morrer. Ele está na ponte? Você quer ligar para alguém em Istambul, pegar ele? Você não sabe como ele é. Ninguém vai conseguir tirar ele de lá. Meu pai é um soldado, Caia. O verdadeiro soldado. A-02, avião tanque. Você decolou sem permissão. Retorne para a base imediatamente. Ou então será considerado inimigo. Quem é você? Se identifique-se. Base de Jarbackir, Pantera 2. Retorne imediatamente para a base. Não entendi. Por favor, repita. Eles estão fingindo que não me ouvem, senhor. Cuidado. Coxie, tem um míssil travado em você. Faça manobras de evasão agora. Negativo, senhor. Coxie. Base de Jarbackir, Pantera 2. Apaste-se do avião tanque. Esse é o último aviso. Ou o quê? Ou vai tomar um míssil na cabeça. O que está fazendo, Coxie? Senhor, tenho que impedir que os outros aviões reabasteçam. Custe o que custar. Pantera 2, afaste-se. O que está fazendo, Pantera 2? Eu vou explodir seu avião tanque no segundo em que atirar em mim. O que acha, Zero 2? Acha que eu vou errar dessa distância? Enlouqueceu. Estou carregando 100 toneladas de combustível. Ótimo. Vão ver você brilhar como uma estrela cadente. Vai melhorar o moral lá embaixo. Pantera 2. Assim você vai acabar nos matando. Estou pronta para isso. E você? Leão 1, não temos tempo para isso. Vamos reabastecer em A-15. Você vai pagar por isso. Quando a noite acabar, você era 2. avião tanque, retorne para a base de Adana agora. Não atire, estou voltando. Ganhamos meia hora para a equipe em solo. Alguma notícia de que de lá? Ainda não. Vamos, Lobo. Tem que diminuir. O que? Temos que servir de isco. Eu não vou conseguir atirar. Chefe, ele ficou maluco. E faz, chefe. É a nossa única chance de atirar nele. Omer, diminui, pelo amor de Deus. Vá, Omer, agora. Anda logo, atira. Ainda não. Ele está descendo para atirar. Ainda não. Atira logo. Ainda não. Atira. Vem, 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 vem cá. Vem, vem. Agora. Ele está escapando. Você pegou ele. Basta atirar aqui, filho da puta. Tudo bem? A blindagem foi perfurada. Mas o motor aguenta, chefe. Fará. A munição acabou. Esquece a munição. Está todo mundo bem? Muito bom, filho. Você está bem, cara? Vamos, né? Eu estou bem. Vamos, Omer. É. É aqui? É, é aqui mesmo. O posto de gasolina em Ogubei. Estamos juntos de novo. Me espere aqui. Talat, Gungor, comigo. Quem foi que morreu? A gente conversa depois. Turan, eu tô cansado de guardar tudo. Me conta. Eu tenho o que saber. Ou vou acabar ficando louco. Muita gente morreu. Uma baixa de três, quatro esquadrões. Nem localizamos alguns deles. O Bechet morreu. A Zeynep morreu também. O Tan tava muito ferido quando a gente partiu. Turan e a Zeynep. Cadê a Zeynep? Ela morreu. Eu não consegui. O pai dela confiou em mim. Eu não consegui falar com ela pela última vez. Não consegui dizer pra ela que eu a amava. Eu sei que era impossível, mas... Eu tinha esperança de que... Talvez ela sorrisse pra mim uma última vez. E se lembrasse dos bons tempos. Não só dos tempos ruins. Quem sobrou? Quem sobrou? Quem sobrou? Porque são os seus amigos. Kemal é o nosso país. Kemal. Todos os traidores irão pagar. Todos eles. O Tolga vai ser o primeiro. O quê? Como assim? Por que o Tolga? Ele sabia que iam bombardear a gente. Sabia que a cena ia ser bombardeada. Ele entregou a gente aquele desgraçado infiltrado. O Tolga vai ser o primeiro. Fale que eu preciso de mais informações. Eu tô aqui. Eu não sei com quem eu falo. É, mas você tem certeza disso? Porque ele tá perdido. Ninguém sabe quem eu falo. Espele aqui. Pode deixar, chefe. Identifique-se. Irfan Aladag. Chefe de Polícia das Forças Especiais. Coronel Oper. Sim, chefe. O Skishir falou com você? Sim, estamos aqui para ajudar. Graças a Deus. Eles barricaram a porta à frente. O general enviou cinco homens de confiança. Temos que desligar aquele transformador ou... Eu sei. Vamos fazer isso. Dois caças do Esquadrão Pantera impediram o reabastecimento dos pilotos traidores, senhor. Mas o inimigo está a caminho dia 15 para reabastecer. Quanto tempo eles levam de Kazan a Istambul? Dez minutos. Omer, barã? Omer. Não, não, não! O que aconteceu? Eu sinto muito, chefe. Por que está se desculpando? Leve o barã para o hospital, Omer. Mas, chefe, eu não posso abandonar a missão. Temos mais quatro homens lá dentro. Temos poder de fogo. Este não é o problema. As pessoas estão começando a temer o uniforme. Você será suficiente, chefe. Sem atirar, entendeu? Eu consigo me virar com um olho só. Não morre agora, Omer. Entendeu? Não morre agora. Eu não tenho mais lágrimas. Prometa para mim. Prometa para mim. Eu prometo. Mas me dê sua bênção. Está dada. Você tem mil bênçãos minhas. Vamos, rápido. Vamos, meninos. Rápido, rápido. A equipe de Kirchei está vindo para nos ajudar. Senhor, vamos ter aliados como o Tenente Mitch do nosso lado. É ardente. Quero falar com os garotos, se não se importa. Se suportarem ouvir um oficial aposentado rabugento falar. O senhor nunca se aposentou em nossos corações. Põe em frente. Comandei alguns de vocês. Outros estou vendo pela primeira vez. Nós derramamos sangue juntos. Vocês esconderam suas dores juntos. Eu não posso recompensar vocês. Enquanto lutávamos contra o inimigo, eles esconderam cães que se infiltraram em nossos grupos. Eles cegaram os vigilantes. Como está, Esmaíl? Estou chorando por dentro, senhor. Todos estamos. Perdemos policiais e agentes das Forças Especiais. Há tantos civis mortos lá fora. O sargento Homer, aquele que todos conhecemos, ele acabou de se tornar um mártir. Eu consigo ver a pena e o ódio contra os responsáveis por esta noite. Mas esta noite não é a nossa missão. Nossa missão esta noite, por ordens do General Zekai, é retomar aquele quartel! A maioria de vocês tem pistolas e rifles de caça. Eles terão helicópteros, tanques e armamento pesado. Então custe o que custar. Ou recuperamos o quartel, ou morreremos tentando. Nós criamos muitos grandes heróis. E todos vocês irão saudar o Homer esta noite! Porque ele foi derrubado em batalha pela honra deste quartel! Para que não conseguissem estacionar caminhões ou ônibus na frente do lugar, vamos deixar nosso povo saber que aquele prédio não foi abandonado ou ele tombou sozinho! Ele não está sozinho, senhor. Não está! O Homer não está sozinho! Não! Então vamos lá buscá-lo! Força Aérea Temos que entrar no prédio! Como nós saberemos quem vocês são? Você não está vendo o uniforme? Sim, claro! Nós estamos aqui para ajudar! Não, porque a gente tem que... Pessoal, este aqui é o chefe de polícia das operações especiais! Temos que entrar agora! Coronel, como podemos confiar em alguém? Vocês deveriam tirar os uniformes se estão aqui para nos ajudar! Isso mesmo! Estão ouvindo o que ele está dizendo? Escute ele, então! Calma aí! Calma! Nós só queremos ajudar! A gente veio para isso! Calma, pessoal! Calma! Por favor! Ei! Não empurra, não! Vamos lá! Não adianta ter a ideia! Calma agora! Mas é claro! Calma! Espera aí, gente! Olha só! Irmãos, Esse uniforme foi banhado em sangue em Kanakale Com ele, salvaram aliados arriscando a própria vida na Coreia Com ele, protegeram inocentes no Chipre No Sudeste, ele foi rasgado e perfurado com balas, mas aguentou em pé Ele foi aprisionado, mas nunca silenciado Ele foi traído, mas nunca traiu seu país Aqueles que usaram caíram, mas os uniformes foram dobrados e guardados Eu sou o turco Eu sou o soldado Eu sou a polícia Eu sou o povo Eu não deixaria lama desta noite Manchar Manchar o uniforme turco Agora Nos deixem passar Com licença, com licença Sai da frente, por favor Isso, isso Depressa Rápido, mandem o médico agora! Irmão Está cheio de feridos lá dentro, mantém ele parado A gente não pode esperar, manda um médico, rápido! Homem, homem Pensa Um pobre garoto de Zaza sem pai Que cresceu nas favelas de Istambul Ao invés de se tornar um vagabundo Encontrou um homem brilhante como você Eu? Sim Você, claro Você costumava carregar uma faca, a gente tinha medo de você Você brincava Embaixo daquele todo Lá no quarteirão Aqueles brinquedos de sapo que você tinha As tartarugas ninja Eram as tartarugas ninja É, tartarugas ninja É, tartarugas ninja, isso A gente era pobre E não podia brincar com você A gente ficava olhando de longe Mas meu amigo de coração mole Veio até mim Você me deu seu brinquedo Lembra do que você disse? Pega Pode pegar, eu tenho mais Lembra disso? Ô, Varane Fala comigo Fala pra mim Fala comigo Quando eu era um novato A Murad me disse pra correr mais rápido Pra ser bom como for você Você era pequeno Eu não entendi como você corria tanto com essas pernas Olha só Escuta, eu não tive pai Mas eu cresci com uma família Eu tive o irmão certo Tá? Olha Eu vou falar pro Murad quando eu encontrar Vou falar o Homer também é legal Onde é que tá a vaca? Coronel O disjuntor está trecado Eu encontrei isto na dispensa Vamos quebrar com o martelo O que foi, chefe? Deixa pra lá Mitch, você tá pronto? Pronto A gente vai dar cobertura Quando vocês entrarem na torre Eu vou estar na primeira equipe Que vai entrar Mitch, Niage e Ismail Vamos dar cobertura Que Deus nos ajude Me dá sua benção, Osman Que você seja abençoado Lembrem-se A história está nos vigiando Pessoal Quando a gente entrar Vai começar a chover bola Corram direto Pra proteção Desse jeito Você vai ficar muito exposto Não se preocupe com isso Eu vou distrair eles Prontos? Prontos? Mar! Lapente! Maj. Lloyd! 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 Não vale a pena a gente ficar se matando assim. Essa é nossa casa. É o nosso quartel. Não, fora daqui. Os helicópteros estão vindo. Eles vão estraçalhar vocês. Esmaio. Continuem. Vai, vai. Vite, fora. Sim, senhor. Eu vou subir na torre. E de cobertura. Notícias urgentes. O que vamos fazer? O que ele disse? Você deve saber o que fazer. Os civis não vão parar. As coisas vão pegar fogo. Tudo bem. Se conseguirmos manter aqui e aqui em cima, e se os caços fizerem a parte deles, a intervenção estrangeira vai chegar. E nós? Nós estaremos longe daqui. Chama o helicóptero. Temos que destruir o gerador reserva também. Senhor, desligaram tudo. Bem a tempo. O presidente está chegando em Itambul. Caças de contra-ataque estão decolando as dias que chegue. Eu vou dar cobertura. Eu vou dar cobertura. Senhor, as nossas equipes estão lá dentro, enfrentando o inimigo. Mas tem um tanque se aproximando do portão. Revista. Não entendi. Senhor, é o tanque. Os reforços dele estão chegando. Senhor, sabe se tem munição anti-tanque no quartel? Sim, chamamos de artilharia de dia chuvoso. Os vermes selaram todas as salas. Só tem mais uma restante. Um abrigo no andar mais baixo do prédio principal. Sai, sai! Mitch, a gente tem que te dar cobertura. Espera, espera. Eu vou jogar uma granada de fumaça. Agora! Esp闘ar! Espalei! Espuito! Espusha! Esp��! Espere! Espści picture! Esp auro da bougie! Espérus! Espere! 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 Não conseguimos furar com balas. E agora? Tenho uma granada de mão? Tenho. Me dá aí. Turan, olha só, eu preciso de uma corda ou um fio, sei lá. Fio, acorda. Fio. Ei, Nassir! Acho que somos os únicos que arrombam um depósito de armas com bombas. Segura isso. É como checar um vazamento de gás com um isqueiro. Tudo bem, vamos. Caia? Caia, você está bem? Eu vi o Tonga. Ele está levando os vermes para o heliporto. Caia. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só. Eu vou ficar exposto. Se os tanques me virem, vamos desperdiçar nosso único míssil. Não consigo fazer isso sem você, Turan. Não se preocupe, cara. Se precisar, eu morro. Eu vou ficar exposto. Eu vou ficar exposto. Eu vou ficar exposto. Eu vou ficar exposto, todo mundo. Quer saber? Não temos medo. Nós lutamos. Caia. Ele é meu. Não deixe o helicóptero pousar. Não deixe o helicóptero. Você tem certeza? Eu me rendo. Eu me rendo. Perdeu o controle? Você me surpreende. Você me surpreende, Kemal. Você também, Tolga. Achei que tivesse lido Maquiavel. Não mate seu inimigo, mas o mantenha próximo. Eu vou ficar exposto. Eu vou ficar exposto. Não, não, não. 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 não.